Olá, aqui é a Negrita. Hoje vamos falar sobre Alice Mabote, as irregularidades do Conselho Constitucional detetou na candidatura de Alice Mabote. Segundo o Acorda 07-CC-2019, o número de eleitores proponentes improcessáveis por assinaturas efetuadas pela mesma pessoa. 688 proponentes sem assinaturas reconhecidas pelo notário. Cerca de 144 números do cartão de eleitores incorretos. Cerca de menos de 3.085. O número de proponentes repetidos no mesmo candidato é cerca de 1.091. O número de cartão de eleitores inválidos cerca de 1.073. Total de menos de 5.611. Foi assim que reprovaram candidaturas presidenciales para 15 de outubro. E aí